Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma receita de abacaxi com costela Um abacaxi e um quilo de costela, meu marido que vai fazer E ali ele já está cortando Cortar em rodelas 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 Pegou uma bacia para colocar dentro, para levar lá? E aqui, gente, ó Eu já vou colocar isso aqui na água Pra ele criar a raiz, ó Pra mim está plantando Né? Aqui dá uma muda de abacaxi, ó Sim Pega Ó Aí a gente vai tirar isso aqui, ó Essa partezinha aqui tem que tirar Ó Pra depois colocar pra brotar Aí agora ele vai cortar os pedacinhos ali, ó Pode ser costela ripa, costela língua Língua que fala Eu sou atrapalhada pra falar Torneira ligada lá, ó Você não é só se você não é par, não Põe as camadas de abacaxi Baixa aí, pessoal Agora uma camada de costela Vai picar mais, né? Mas não tem que temperar primeiro Mais costela Vai picar mais tempera agora Sazon Deixa eu ver o sazon Qual que é Um só Você vai colocar Sazon Nordeste Você vai colocar um chaxêzinho só Só, né? Não precisa Vou colocar mais Aqui Norte Carne Esse daí é safrão, né? Aí não tem colher Lá fora Vou mostrar aqui, pessoal Os temperinhos Ó Aqui é os temperinhos Que ele vai estar usando Ó O safrão Esse daqui é Orégano Não sei se ele vai colocar Esse daqui é A pimenta calabresa Páprica doce Coloral Caseiro Esse daqui é O caldo Quinor De carne Olha lá Uma pontinha De Açafrão Esse aí não é bom pôr por último, não? Esse aqui já colocou Aí ele usou Orégano Páprica doce Ele vai usar também O sal O sal você não trouxe, né? Olha lá Uma pontinha de colher Páprica doce Opa Hum, tá um cheiro aqui já, hein? Esse abacaxi cheira Coloral caseiro Ele vai usar também Olha lá Uma pontinha De colher Sal Sal a gosto Você não usou a calabresa A pimenta Eu acho que ele esqueceu Olha lá Gente, isso aqui ficou uma delícia Gente do céu Como fica gostosa Essa carne Feita assim Com abacaxi Oi? Ah, sim Não, mas bem pouquinho Ela quase que não Não dá muito Ponta de sal Colher de Eu acho que é bom Colocar mais sal, hein? Tem o sazão lá, né? É o sazão E o outro tem sal, né? Tá bom Depois é Que ela dá uma cozinhada boa A gente vai corrigir no sal Olha lá, pessoal Agora a camada de abacaxi Outra camada de abacaxi Ó Não coloca água, né? Ela cozinha só na água do abacaxi, pessoal Olha lá Agora a tampa Ele vai tampar Listo E bora pro fogo Agora Epa Ele vai colocar aqui, ó A coisinha Põe lá Aí, pessoal Agora Ela vai ficar aqui de 30 a 35 minutos Depois eu volto mostrando o resultado pra vocês Tá bom? Aí, pessoal, ó Ele tem que ficar assim, ó Aí põe um copo com água Coloca ele Ó Aí aqui ele vai brotar Brotar não Criar raiz, né? Aí ele cria raiz Aí a gente vai estar plantando Aí Aqui ele se torna uma muda É assim que eu faço Eu aproveito todos os abacaxi que a gente compra Eu aproveito assim pra fazer muda Então fica essa dica aí pra vocês Tá bom? Olha, pessoal, como que ficou Depois de 35 minutos de fogo Olha Ficou derretendo Gente, isso aqui ficou uma delícia Ó Essa água é do abacaxi, gente A gente não colocou água nenhuma Ó E pra acompanhar essa delícia Aqui eu fiz uma salada de batata Olha que delícia Um arrozinho E salada de repolho com beterraba Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Já se inscreva Ative o sininho Das notificações Deixa aquele like pra ajudar o canal Tá? E fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Fui!